O mundo está morrendo de sede Eu quero água viva, eu quero água viva Eu quero água viva dos céus Eu ouvi Tua voz aclamar junto a nós Vai entregar o meu amor, eis-me aqui, ó Senhor O mundo está morrendo de sede O mundo está com sede de Deus Eu quero água viva, eu quero água viva Eu quero água viva dos céus Eis André junto ao mar E Jesus vem passar Basta olhar de muito amor Vou seguir de onde fores O mundo está morrendo de sede O mundo está com sede de Deus Eu quero água viva, eu quero água viva Eu quero água viva dos céus Eu quero água viva, eu quero água viva Eu quero água viva, eu quero água viva Eu quero água viva dos céus O mundo está morrendo de sede O mundo está morrendo de sede O mundo está com sede de Deus Eu quero água viva, eu quero água viva Eu quero água viva dos céus Eu quero água viva, eu quero água viva, eu quero água viva dos céus O mundo está morrendo de sede